Semana maluca, semana maluca Na transcontinental, com o Brasil em primeiro lugar Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter, fiz um pedido e rezei Por onde andei? Aprendi te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração, de corpinha ao meu Te amei Por onde andei? Andei O amor me deixou Nessa esquina Nessa esquina abandonada Alô, Delcio Luiz, alô, Pezinho Domingada Sozinho na... E mais, mais Quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Vi brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você na minha vida Transcontinental, Semana maluca Tá certo, tá certo Semana maluca Semana maluca Na transcontinental Com o Brasil em primeiro lugar